Esta será a primeira vez que a Natália vai sair do Brasil e logo para uma capacitação profissional na Europa. Professora há 11 anos, ela foi aprovada para participar do curso Alfabetização Baseada na Ciência. A seleção não foi uma seleção tão simples, ela teve três etapas. A primeira você tinha que representar o seu currículo, a segunda era organizar um projeto voltado para a formação de professores e intervenção pedagógica. Então realmente teve seus méritos, teve dedicação, então eu acredito que foi dedicação a palavra que define todo esse sentimento que eu estou sentindo. Professora há 25 anos, a Maria Aparecida também foi aprovada no mesmo curso, mas diferente da colega Natália, esta já será a segunda vez que a experiente professora participará de uma capacitação fora do país. A primeira vez que eu saí foi em função do doutorado, eu ainda estava em estudos no doutorado e saí para um congresso, um congresso internacional de educação. E agora eu já vou participar de um curso, já está previsto para participar desse curso, onde eu vou ampliar meus conhecimentos na alfabetização e depois trazer isso para replicar, para repassar para os professores aqui de Rio Verde. Ao todo, 264 professores de todo o país se inscreveram no programa Tempo de Aprender. E além das duas professoras rioverdenses, outros 98 profissionais também foram aprovados. E ao todo, serão 100 professores do Brasil que vão para Porto, em Portugal, participar do curso de aperfeiçoamento. Porque pós pandemia, nós precisamos nos preocupar muito com a alfabetização dessa garotada. E elas estão indo a Portugal, buscar o que tem de mais novo nesse conceito de organizar novamente a vida dessa garotada para que eles tomem a rédea de novo na alfabetização. E estudando lá em Portugal para trazer esse conhecimento para cá. O projeto de alfabetização baseada na ciência é fruto de um acordo de cooperação internacional celebrado entre instituições brasileiras e portuguesas. A previsão é de que o curso seja ministrado entre o final de outubro e o início de novembro. São quase três meses até lá. Mas a ansiedade e a expectativa já tomam conta das professoras aprovadas. O tempo vai passando, a expectativa vai aumentando. Então, se não vejo a hora, estou muito animada, estou muito feliz. E quero contribuir com a educação do município, com a alfabetização das crianças, porque as crianças estão ali para aprender, elas podem aprender. E vai somente agregar para o nosso sistema de educação.